Caralho, vai, 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 vai O Luka Miiiiis Aê, aê, é tudo provisional aqui Minha piroca na chota quando tá entrando Tá escutando, tá esgotando, tá esgotando Tá esgotando, tá esgotando, tá esgotando Tchajaco, tchaco, 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 tchaco Na chota batendo o meu saco Tchaca, tchaco, tchaca, tchaco, 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 tchaco Na chota batendo o meu saco Na chota batendo, chota batendo, chota batendo, chaco Tchaga, tchacatchaco Eu me burro na novinha Ela falou que em barulho isso embaixo Que barulho de que? Barulho de tchaco-tchaco Tchaca-tchaco, tchaca-tchaco Tchaca-tchaca-tchaca Na tua xota batendo o meu saco Então desce, moreninha A morena vai, não para A morena vai, não para A morena vai, não para Vai descendo gostosim Jogando bucetada, para A morena vai, não para A morena vai, não para Vai descendo gostosim Jogando jota na cara E aí Gui mais fã que esse pé, é desse jeito neguinho Aê, é tudo provisional aqui Minha piroca na chota quando tá entrando Tá escutando, tá esgotando, tá esgotando Tá esgotando, tá esgotando, tá esgotando Tchajaco, tchaco, 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 tchaco Tchaco, 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 tchaco Tchaco, 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 tchaco Tchaco, 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 tchaco Na chota batendo meu saco Tchaca, tchaco, 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 tchaco Chaca chaca chaco, chaca chaca chaco, nato a xota batendo meu saco Então desce moreninha, a morena vai não para A morena vai não para, a morena vai não para Vai descendo gostozinho, jogando bucetada para A morena vai não para, a morena vai não para Vai descendo gostozinho, jogando xota na cara E aí Gui mais funk SP É desse jeito neguinho